Se você treina em casa ou na academia para ganhar massa muscular, para ter definição muscular, então você obrigatoriamente tem que fazer esses dez exercícios que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo hoje. E presta atenção, o oitavo exercício é um dos melhores exercícios que você vai ver na sua vida. Olá, eu sou Daniel Cunha e eu literalmente te ajudo a ficar bonito pelado treinando em casa ou na academia. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar dez exercícios simples que você pode fazer tanto em casa ou na academia. Seja você homem ou mulher e esses dez movimentos vão trabalhar todo o seu corpo e são literalmente obrigatórios se você quer ter resultado de ganho de massa muscular e de definição muscular. Mas antes de continuar o conteúdo desse vídeo, clica aqui no botão de gostei que está aparecendo aqui embaixo, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que o meu canal é relevante, então ele acaba recomendando os meus vídeos vídeos para as pessoas que não me conhecem. E caso você seja uma dessas pessoas, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque todos os dias eu posto conteúdo de extrema relevância, conteúdos úteis que você vai poder usar hoje mesmo. E eu posto tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, arroba Cunho, que eu estou deixando aqui na tela em algum lugar para você me seguir. Então entra lá, me segue no Instagram e é isso aí, vamos lá para o conteúdo. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero te mostrar aqui é a remada. A remada é um movimento que trabalha praticamente as costas, o trapézio, os bíceps. É um dos exercícios mais básicos que tem na calistenia, tanto na musculação, mas se você quer ganhar muito músculo, quer ter definição muscular nas suas costas, no seu trapézio, você é iniciante, você precisa dominar esse exercício antes de mais nada. Segundo exercício é, obviamente, a flexão. A flexão é um dos exercícios mais antigos que a maioria das pessoas aqui conhecem. Todo mundo sabe o que é uma flexão. Todo mundo já viu alguém fazendo uma flexão, seja no exército, seja num taf, por exemplo. É um exercício que trabalha basicamente o peitoral, a parte da frente do seu ombro e também o tríceps, que é esse musculozinho que fica bem aqui atrás do seu braço. Se você quer desenvolver esses músculos, você precisa dominar as flexões antes de querer pular para qualquer outro exercício na academia ou na calistenia. O terceiro exercício é um exercício isolado para os ombros, que é a elevação lateral. É um exercício que não existe nenhum outro substituto para ele. Você simplesmente só tem a elevação lateral para trabalhar a região aqui, o deltóide medialdo, que são os seus ombros. Essa fibra que tem bem aqui para deixar o seu ombro um pouco mais largo, mais definido. Esse é o melhor exercício que tem para isso. Você pode fazer tanto com pesos, com elásticos, ou até utilizando a parede da sua casa de forma improvisada. Quarto exercício é a elevação de joelho na barra. É um exercício de abdominal. Para mim, particularmente, eu acredito que esse é o melhor exercício de abdominal, porque ele trabalha todo o abdominal em um exercício só. É um exercício fácil de fazer, você pode fazer em qualquer lugar. Não exige tanta força assim, né? Só na pegada aqui, se você não tiver muita força, você vai soltar rapidinho, mas é questão de costume. Se eu quisesse hoje ter um abdômen definido, eu não tivesse essa musculatura desenvolvida ainda, provavelmente esse seria o meu principal exercício que todo mundo deveria fazer, sendo bem sincero. O quinto exercício é a hiperextensão, né? Eu falei do exercício anterior que era para o abdômen, mas a hiperextensão é justamente o contrário. É um exercício para a lombar e para os glúteos, né? Também pega ali posterior de coxa. Cara, se você quer desenvolver sua lombar, você tem dor na coluna, você tem hernia de disco, problemas no geral na coluna, você precisa fazer esse movimento. Você pode fazer ele em qualquer lugar, só usar a cabeça, improvisar, usar a sua criatividade. Se você está na academia, você tem logicamente aquela máquina própria para isso, você vai ser muito feliz fazendo isso nela, tá? O sexto exercício é a extensão de joelho no chão. Se você quer isolar seu quadríceps, se você quer trabalhar a sua coxa ali sem trabalhar seu glúteo, sem trabalhar a sua lombar, você quer dar um foco maior nessa parte da coxa, você precisa fazer esse exercício. Ou então, se você estiver na academia, se você tiver condições aí, faz a cadeira extensora da academia também. O sétimo exercício é o afundo búlgaro. O agachamento livre é um exercício muito bom, mas na minha opinião, o afundo búlgaro é um exercício melhor, porque ele trabalha mais os glúteos, ele não exige tanta mobilidade, ele não exige tanta carga assim, para você poder ter um bom desenvolvimento. Você pode fazer até sem peso nenhum e ele vai ser eficiente, até para aquelas pessoas um pouco mais avançadas, tem mais tempo de treino. Se você quer desenvolver seu glúteo, você quer ter um bumbum bonito, uma coxa bonita, definida, tonificada, você precisa adicionar esse movimento nos seus treinos. O oitavo exercício é a flexão nórdica. Por mais absurdo que pareça ser esse movimento, ele parece ser muito difícil e realmente é, mas a partir do momento que você domina a parte inicial do exercício, você já começa a ver um grande, um grande desenvolvimento do seu posterior de coxa. Então você quer ter um posterior de coxa definido, bonito, um joelho à prova de lesões, porque se você não sabe o que segura os seus joelhos, são o músculo do quadríceps e o músculo do posterior de coxa, mas principalmente posterior de coxa. Se você quer blindar seu joelho, evitar lesões a qualquer custo, esse movimento vai ser definitivamente o melhor de todos. Inclusive, é o exercício mais difícil aqui dessa lista e o mais difícil para você aprender também. O nono exercício é a flexão plantar. Esse movimento é básico, todo mundo conhece, todo mundo já viu alguém fazendo, mas por mais bobo que pareça, ele é muito eficiente. Nós na faculdade de educação física costumávamos falar, os professores falavam que a panturrilha é o segundo coração do homem. Se você trabalha as suas panturrilhas, se você corre, se você faz algum movimento ali, é como se você estivesse batendo mais seu coração. Então seu sangue circula mais no seu corpo e esse movimento aqui, ele fortalece a panturrilha, ele petrofia, deixa a panturrilha mais bonita e logicamente mais eficiente. Então se você faz esse movimento, provavelmente a sua circulação, a sua estética vai ser muito maior. E a parte da frente da panturrilha, esse décimo exercício aqui, que é a dorsal flexão, que é justamente aquela partezinha ali que poucas pessoas trabalham. É uma parte que não tem muito foco, as pessoas nem sabem que existe, talvez. Mas é um músculo que deixa a sua panturrilha bem bonita de frente, quando as pessoas te olham de frente e de lado também. Esses aqui foram 10 exercícios que todo homem e toda mulher deveriam fazer. São exercícios básicos, mas se você não tem muito tempo, se você não quer inventar muita moda, se você fizer só isso aqui, você já vai ter muito resultado, já vai ser bacana, você já vai conseguir melhorar o corpo que você já tem. Entende? É melhor do que você ser sedentário, você não fazer nada, ficar o dia inteiro sentado no sofá, vendo o Dorama. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, digita aqui nos comentários a palavra Dorama, tá? Vamos lá, eu quero ver quem vai digitar isso aí. Bom, se você quer crescer mais, se você quer melhorar a sua força, quer definir mais rápido, ter mais probabilidade de ficar forte, de ganhar massa muscular, você precisa usar o Whey Protein, você precisa usar creatina, que são os melhores suplementos que a gente tem aí no mercado hoje. São os suplementos comprovados que realmente funcionam. Não é aquele negócio de encheção de linguiça, sabe? Não é aquele negócio que você vai comprar e vai gastar dinheiro à toa como se não precisasse. E a marca que eu recomendo, a marca que eu uso é a Groove Suplementos. Inclusive, eu tenho o cupom lá porque eu sou parceiro dessa marca, eu uso essa marca, eu visto essa marca. Se você quer comprar suplementos na Groove com até 14% de desconto, usa o meu cupom CUNHA que eu estou deixando bem aqui embaixo na tela. Você, além de me ajudar, você ainda vai ganhar desconto, vai comprar mais barato seus suplementos lá. Todo o site da Groove Suplementos você consegue esse desconto, tá? Então, eu espero que você clique aqui no link da descrição, tá? Tem um link lá para você acessar o site. Visita lá, compra seu Whey Protein, compra sua creatina com o meu cupom que além de ajudar o canal, você se ajuda também. Vai ficar mais bonito, mais gostoso, você ainda vai pagar barato por isso. É isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Lembrando que você pode se inscrever no canal porque todos os dias eu posto conteúdo novo aqui, tá? Tamo junto, é só o começo. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.